Rebossomlego Dizendo mais um vídeo De Life is Strange 2 E... É galera, chegamos Chegamos galera Preparados Terminamos o último episódio E um grande cliffhanger Acho que tem mais que roubo aí hein Nós temos que estar totalmente quietos agora Eu tenho as caixas de cozinha Então nós temos uma entrada fácil Aqui você vai Uou... Ele tem as chaves, a gente roubou as chaves mesmo Pensei que fossem as mesmas chaves que a gente já pegou Você tá com um beijinho Enfim galera A gente terminou o último episódio num grande cliffhanger O Mero pode ser legal Mas ele ainda é só um maluco Ele não dá um maluco sobre qualquer coisa Mas ele mesmo F*** Cuidado galera O lugar está ligado com câmeras Ok Daniel vai ter que ser você Caramba essa foi rápida hein Essa foi boa Vamos observar câmeras de todos os lados A coisa boa é que a gente não tem que procurar por souvenir mais A gente tem todos né A gente tem... A gente pegou o último no episódio anterior então É... Não tem mais nenhum que a gente possa pegar Esse aqui a gente perdeu mesmo Caramba conseguimos quatro? A gente conseguiu quatro souvenirs nesse episódio Uau... Que coisa Eu acho que no episódio anterior a gente conseguiu três né Foi por isso O episódio anterior foi... Foi bom Galera se tem uma coisa que eu aprendi com Detroit become human É que eu tenho que destruir as... As câmeras Todas elas Se não... Os guardas vêm Eu estou andando bem no cantinho Droga Essa fazenda... Engraçado essa fazenda não é muito grande né É uma fazenda bem pequena Eu acho que é um... Interessante porque a maior parte da mão de obra que a gente faz aqui é... Meryl está dormindo Digamos que... Refinagem Refinaria aliás O Meryl está dormindo Vê? Eu te disse Nós temos uma planta em... Para ficar com o homem Nós ainda não estamos terminados Tenha os olhos, Ron Você está certo... Câmera 2, Daniel Câmera 2 Aqui tem menos câmeras aqui do que eu pensava na verdade Não mais Tem alguma câmera aqui atrás que a gente perdeu? Nenhuma? Ele falou câmera 2 então... Aqui câmera 3 tem dentro Boa Daniel Tem mais alguma câmera lá dentro? Meryl e Joseph deserve isso O nome do Big Joe é Joseph Ok, então Pera, a gente devia ter explorado mais A gente devia ter olhado mais de lado Deve ter alguma coisa Que a gente podia ter visto a mais A gente não pode voltar mais, né? Ah, a gente pode Não tem nenhuma câmera... Ah, tem uma câmera aqui Veja aquela câmera Boa Daniel Boa Ok, que bom que a gente veio aqui Aquela câmera podia ferrar a gente Não vamos derrubar isso aqui, pelo amor de Deus Muito quieto Meu deus Eles estão empurrando a gente Bloqueada? Tem que encontrar uma maneira para tirar essa barra Ah, barrada mesmo? Caramba, ele estava... Ele estava esperando pela gente, viu? O Meryl também tem poderes, galera Confirmado E tem os poderes da Max Aliás, nossa, se a gente tivesse o poder da Max Ia ser... Ia ser muito mais fácil fazer isso, né? Galera Tem uma cena muito parecida com essa no Life Strange 1, não tem? Que a gente invade... A Max e a Chloe Invadem a escola E a Max usando o poder dela e tudo mais Tipo, ela... Ela destrói o negócio, faz um barulhão Entra E depois ela volta no tempo e ela tá lá dentro já E não fez barulho nenhum A Max é muito apelona, galera Se você pensar Tipo, ela tem infinitas tentativas A gente só tem uma tentativa, ó Pelo amor de Deus Daniel Eu não tô precisando apertar E Destrói aquela merda Boa Se bem que destruir a camera é tão suspeito quanto Quanto... Quanto deixá-la ali, né? Se pensar... Se pensar... Se ter uma... Se pensar tipo, todas as câmeras sumiram ao mesmo tempo Hum... Me perguntou o que aconteceu A gente podia tirar a energia mesmo da casa, né? Acho que seria menos suspeito, né? Tipo... Sei lá... Destruir a energia do post Ok É ali que estão todas as pessoas desaparecidas? Ah, a barra! Caramba, é uma barra tipo de porta mesmo Tipo, a barra vira Não, não vamos abrir essa porta não Consegue o que? Caramba, tem um... Meu Deus O Finn também tem poderes, galera Ele está invisível Olha a lanterna dele aí Finn Meu Deus, Finn O que aconteceu com você? Finn Finn Espero que o Finn apareça, galera Mentira, o superpoder dele Faz sentido ser o superpoder dele Ele é um cara meio... Esguirante Ah, não está mais invisível Daniel abriu o safe Pegue o dinheiro E aí E aí E aí E aí E aí Parece um plano? Não, não vai dar certo nisso A gente vai ter... Vai ter luta, galera Não é possível Se eu conheço esse jogo bem Vai dar merda Sempre dá merda Caramba, o que aconteceu se a gente não fizesse isso aqui Isso aqui é uma sessão inteira do jogo Se a gente rejeitasse Ia dar, ia dar, ia dar muito bom Não, 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 não Merda Sim, eles estão todos aqui Você estava certo Caramba, você é o último assalto que teve que cair com meus truncos Joe, veja aqueles truncos Eu vou cuidar desses Tem mais? O resto da galera também vai? Move your asses over there Merrill, now Boss I know this looks bad But stop I don't want to hear anymore of your shit So, qual foi o teu grande plan, exatamente? Worka aqui por um tempo e depois despeguei em minha casa? Pathé Quem foi o moron mastermind? Finn Claro Ele já sabe Ele já sabe Eu te dei trabalho punk com quem ninguém iria Um lugar para cair para liberdade This is how you were paying me? Stealing from me? No, no It's not about you I thought you were different Smart But you are a real dumbass for getting a kid involved And you're teaching him how to steal Thief and brother of the year Nice Ok galera What the fuck is this? You're all really fucked up I can't just let this slide I can't You're young but you can learn from mistakes That doesn't mean your lesson's gonna be easy Or painless Ok On your knees Hands on your heads Don't do this Don't Come on sir We We could talk I'm serious On your knees Now Espero que o personagem não mora Discutir ou obedecer? Droga A gente precisou de tanta atenção A gente quebrou todas as câmeras A gente tambem fez muito barulho lá na casa do Big Joe né É telefones existem Droga galera Uhn Vamos obedecer vai ground тя Fim. Não. Fim. Daniel, vai. Não. Fim. Fim. Daniel. Eu não vou deixar você jogar mais. Você pode. Daniel. Daniel, faça isso! Sai! Sai, filho de puta! Espera. Deixe! O Daniel levou um tiro. Help! O que aconteceu? Queiors�. 령. Vamos lá. Esse episódio não está com 15 minutos. Acho que não acabou ainda Provavelmente vai ter mais alguma cena Não fala que o Daniel matou todo mundo O Meryl tinha outra arma, vocês viram? Ele tinha uma arma no bolso Não, não é possível que o episódio tenha acabado já Se o episódio já acabar Talvez eu misture com o episódio anterior Eu junte, coloque Faça um episódio de 50 minutos Por onde a gente passa tem destruição A gente matou o Meryl, galera? Não, por que a gente fez isso? A gente tinha um criminoso, galera A gente matou o Fim também? A gente matou o Fim também? Pelo dinheiro A gente não tinha opção, então O Fim é morrer de qualquer jeito Quero proteger você pra que você não morra A gente tá tentando proteger, galera A gente não consegue Pior que eu não sei qual opção Podia ter sido Menos pior aqui Tá, o Sean com certeza não morreu Tá, o Sean com certeza não morreu Ah, galera Tem aqui os créditos, né, galera? Vamos Isso aí Uau Ai, galera O Big Joe falou que ia lidar com o resto do pessoal Então será que o resto do O resto do pessoal lá sabia do nosso plano? Enfim, galera Eu não sei que porcaria que a gente fez Vamos ver aqui Você fez café para os outros Depois de beber a última xícara? É, a gente fez Isso foi muito aleatório Ah, e esse aqui é aquele que Era uma escolha grande Não era uma escolha grande Não fez diferença nenhuma, na verdade Mas, enfim Você começou uma faca e acertou em cheio É Você não acertou o alvo Vai começar a faca 0% Pera Acertar o alvo e acertar em cheio diferente Eita Mas, enfim Você tentou ser compreensivo 90% Ok Não sei como não fazer isso Você não mencionou o relógio só 16? Você interveio Nossa, quase todo mundo interviu Ali Não fez muita diferença Você aparou muitos brutos 95% A quantidade média Nossa Todo mundo fez os brutos Você ajudou o Daniel Você não pediu para o Daniel ajudar nas suas tarefas? Mas, gente A gente pediu para o Daniel ajudar nas nossas tarefas Ele ajudou Aliás Ele levantou os galões para a gente A gente ficou só Meio que guiando eles Você ficou bêbado em falta de fogueira Aqui 51% Foi dormir com o Daniel É a maioria das pessoas A gente precisava melhorar a nossa relação com o Daniel Você assumiu a culpa quando o Daniel acertou o Big Joe Ah, é, gente Fim assumiu a culpa? A gente podia não ter falado nada, né? Não fazia muito sentido porque O Fim não sabia do poder, né? Mas, enfim Você aceitou fazer parte do roubo? Só 23%? Caramba 67% Não aceitaram fazer parte do roubo, galera? Como é que o resto do episódio ia continuar? A gente ia no Tinha um lago com a Cassidy A gente podia ter ido no lago com a Cassidy E E o episódio ia acabar? Sem roubo nenhum? Estranho, galera É, acho que essa Acho que era a melhor opção Era a gente não fazer o roubo, então Que merda, hein? Acabou sendo convencido, hein? Se o Fim continuasse apenas como amigos A gente podia ter beijado o Fim A gente podia ter feito isso, né, galera? Você não fez uma tatuagem Tá, a gente fez uma tatuagem de lobo, a maioria Você não foi dar um mergulho noturno com a Cassidy Aqui, só 15% Foi meio estranho, galera Quando a gente foi falar com o Daniel A gente, tipo, foi pro assalto direto Sem nem ter o mergulho Sem Pulou completamente a parte da Cassidy Mas, enfim A Cassidy ficou brava A Cassidy não ficou brava com você 87% Ok A Cassidy não ficou brava Porque eu nunca mais encontrei ela, né? Você não beijou a Cassidy Nossa A minoria da galera Engraçado Uma sessão inteira do jogo que a gente pulou É, galera O Life Change tá tendo bem mais opções agora, né? Tem, tipo, sessões inteiras do jogo que você pode pular Inclusive, acho que o assalto Você não entrou na barraca da Cassidy É Minoria também Você sabotou os veículos do Big Joe Impedindo que ele fosse atrás de vocês Isso Você roubou um veículo sem acordar Caramba, isso seria difícil, hein? Você acordou o Big Joe e foi atrás de vocês Uau Isso aqui seria 58% das pessoas que fizeram o assalto, né? Porque Tá dizendo ali que Que 60% das pessoas nem fizeram o roubo Enfim Você entrou escondido na casa do Meryl sem acordá-lo Pô, eu pensei que tivesse feito isso Você acordou o Meryl quando entrou escondido, né? Você chegou depois que o Finn e o Daniel tinham entrado na casa do Meryl? 76%? Ah, se eu não aceitasse Será que o Finn e o Daniel iam sem a gente? Caramba, galera Isso vai ser ruim, hein? Eu acho que a gente Eu acho que tinha opções piores pra Tinha os finais piores, galera Eu acho que a gente não pegou um tão ruim assim Você não pegou a arma do cofre? 97% Ué, a gente nem abriu o cofre Você disse pro Daniel usar o poder e o Finn não foi morto Ah, o Finn não foi morto Ai, galera O Finn não foi morto Você atirou no Meryl e o Finn foi morto? Caramba, o quê? Como assim você atirou no Meryl? Ah, tem arma do cofre, né? Pois é Aliás, não sei, galera Como tem opções muito estranhas Você não fez nada e o Finn não foi morto Podia acontecer isso também Você não fez nada e o Finn foi morto Ok, que bom que a gente não pegou aquele Mas a maioria da galera não matou o Finn Que bom A Cast não se feriu Mas como é que a Cast iria se ferir? Estranho, ela não queria ir no assalto, né? Mas enfim Ah, as opções do Daniel Caramba, tem cinco opções nossas E só uma Cinco páginas nossas e uma do Daniel só E aí, o Daniel não esperou por você Como assim o Daniel não esperou por você? Não sei como o Daniel podia ter esperado pela gente Mas enfim O Daniel teve ajuda pra lavar a louça O Daniel ajudou você a carregar os galões Só 21% Ok, essa foi uma boa O Daniel conversou com o Chan sobre a raiva que ele sente Uhum É, isso aqui aconteceu porque a gente foi dormir com o Daniel Em vez de cortar o cabelo e tal Mas enfim O Daniel usou o poder mas se feriu e perdeu o controle Nossa, galera 85% pegaram esse final Ok, talvez não tenha sido tão ruim assim Engraçado A gente fez um monte de coisas difíceis Tipo, não veja que é Se a gente Não fez essa sessão inteira do jogo E mesmo assim a gente pegou o final Que 85% pegaram Engraçado O Daniel não obedeceu o Chan e usou o poder Ah Caramba Se a gente tivesse feito outra opção É bem capaz o Daniel Ter usado o poder mesmo assim, né? O Daniel obedeceu você Mas perdeu o controle quando o Finn morreu O Finn foi baleado E o Daniel descontou no Chan Uau Ok Tinha opções piores, galera Pode ter certeza que tinha opções piores Mas enfim Eu acho que eu vou deixar esse episódio mais curto mesmo Episódio mais calmo e tal Calmo nada Um final mais Eu posso deixar toda a minha conversa aqui Sobre as nossas escolhas e tudo mais Isso é isso, filho Vamos lá A gente tá ferrado A gente tá ferrado E o fim do caminho Sem jeito de sair desta vez Caramba, galera Eu agei no deserto sozinho Nossa, como assim? Eu percebi que Eu percebi que quando a gente olhou Nas escolhas do Daniel Em vez de mostrar o Daniel ali Ele mostrou a porta Quer dizer que o Daniel fugiu A gente tá sozinho, galera Como assim? Como que a gente vai fazer sozinho? Pô, galera Ele falou que a gente era inseparável O Sean falou na Na cabana Falou pro Daniel que eles nunca iam se separar Que triste, galera Obtenho episódio 4 e descubro o que aconteceu Com os Irmãos Lobos assim que o episódio for lançado Legal Mas, enfim, galera O episódio 4 vai demorar vários meses Deixa eu dar uma olhada Quando vai ser lançado Ok, galera, o episódio 4 sairá Oficialmente dia 22 de agosto 2019 E o episódio final Só dia 3 de dezembro Enfim, galera Até dia 22 de agosto Eu não sei quando esse vídeo vai sair Eu tô gravando aí, tipo Em maio Semana que vem Provavelmente vai continuar a série de Serious Sam The Second Encounter, né, galera? Que é a série que a gente tava Que a gente tá meio que alternando Com o Life Strange 2 E depois que acabar o Serious Sam Eu tenho algumas séries planejadas também Vou dar uma dica aqui, galera Script Welder Isso mesmo, galera Script Welder Isso aí, galera Mas, enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Se tiverem E se inscreverem no canal Para mais vídeos de Life Strange 2 E muitas outras séries, é claro Mas... É isso, galera Falou O que é isso?